Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os três cartões mais fáceis do Brasil e a versão Black Infinity, cartões supremo da bandeira Visa e da bandeira Mastercard aqui hoje no canal. Os três maiores cartões mais fáceis de conseguir aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, nós temos aqui três cartões de crédito mais fáceis de conseguir hoje no Brasil. Nós temos o cartão aqui, o Black do Inter, que é um cartão aí com acessos ilimitados a salas VIPs, sem anuidade nenhuma. O cartão C6 Carbon Black, que tem aí anuidade, mas pode isentar por gastos mensais com acesso ao Launch Key 4 e adicionais também. E o Visa Infinity da XP com acesso grátis aí a sala VIP pelo Dragon Pass e sem anuidade. E nós vamos destrinchar cada um desses cartões para vocês aqui hoje, tá certo? Vamos começar então pelo primeiro cartão mais fácil de conseguir, que é o cartão Black do Inter. O Black do Inter, ele te dá aí acessos ilimitados à sala VIP do Launch Key para o titular do cartão. Dois adicionais grátis, você contrata pelo app do Inter e dois cartões pela Central Atendimento. Então podemos pedir aí até quatro cartões adicionais, inteiramente grátis, sem anuidade nenhuma, tanto para o titular quanto para os adicionais. Os acessos ilimitados à sala VIP do Launch Key são para o titular e seus adicionais. Não tem acesso grátis para convidados. O cartão não cobra anuidade nenhuma nem para o titular nem para os adicionais também. Todos os benefícios do MasterCard Black eu vou falar entre o C6 Bank e o Inter para vocês e no final do vídeo o Visa Infinity também. O Black do Inter pontua 1% de cashback em todas as suas compras e você pode fazer o que você quiser com o cashback que recebe diretamente na conta corrente do Inter. Para ter o cartão Black do Inter, você precisa ser um cliente correntista do banco, abrir a conta através deste link, se inscrever ao Inter do Gourmet e ter aí o cartão ativo na função crédito. Ou seja, vamos supor que você abra a conta no Inter, recebe o cartão Gold, esse laranja aqui e é aprovado apenas débito. Não tem problema. Você vai pegar, fazer o quê? Você vai pegar, investir pelo menos R$100 no CDB mais cartão de crédito do Inter, Nesta função você vai ativar o débito na função crédito através do seu investimento de R$100 que você aplicou. Você vai assinar o Inter do Gourmet, que é um plano que custa R$450 anual, tá certo? Que nem eu estou mostrando para vocês. A assinatura mensal é R$49 por mês. Quando você assina o Inter do Gourmet, que é um plano de restaurantes, que você vai comprar um prato e vai ganhar o outro grátis. Então se na sua praça, na sua cidade, tem esses restaurantes parceiros, você vai poder então se alimentar com um prato e o segundo é grátis, é gratuito. Então você pode pedir dois pratos, vai pagar apenas um. Muito bom esse plano aqui do Inter, tá? E aí acontece o quê? Você vai pagar R$450 por ano para ter o Inter do Gourmet com esse benefício do restaurante grátis e vai fazer esse modelo de investimento que eu falei para vocês no cartão, no débito. Então você vai ter R$100 no débito aplicado como crédito e assinatura mensal de R$49 no Inter, ok? Em sete dias úteis, em até sete dias úteis, você vai pedir o Black, vai ser aprovado para você, tá? Então você vai transformar o seu Gold em cartão Black do Inter com acessos ilimitados à sala VIP do lounge aqui, ok? A outra possibilidade de pegar o Black do Inter é através das faturas de cartões de crédito, ou seja, você tem um cartão de crédito do Inter, um Gold ou Platinum, com o limite do Banco do Inter e você paga aí rigorosamente em dia a fatura do cartão R$7 mil ou mais, quatro faturas pagas durante os meses aí. Pagando as quatro faturas ou mais acima de R$7 mil, você também pode solicitar o Black do Inter. Uma outra possibilidade de pegar o Black do Inter é através de investimentos. Se você investir R$250 mil no Inter, também pode solicitar o Black. Ou se você faz parte de um grupo de investimentos, são até 20 pessoas, que no total tenha R$2 milhões, cada um colocando R$100 mil, também é possível solicitar o Black do Inter, ok? Então são as condições de ter o cartão Black do Inter, ok? E no Inter Week, que é uma semana de investimentos que acontece quando você atinge uma pontuação mínima de 19 pontos, você pode também solicitar o cartão Black do Inter, ok? Pronto, nós temos aí o Black número um, mais fácil de conseguir através do Inter do Gourmet, ok? O segundo cartão mais fácil para conseguir é o Visa Infinity da XP. Com esse cartão aí, você tem aí os benefícios junto ao mundo do Visa Infinity. O Visa Infinity da XP pontua 1% de cashback em todas as suas compras. O cartão não tem anuidade nenhuma. Você pode solicitar até seis cartões adicionais, inteiramente grátis. O cartão XP dá dois acessos gratuitos junto ao Dragon Pass Visa Airport Company para o titular e para os seus adicionais, que também recebem dois acessos grátis. Ou seja, você tem aí seis adicionais grátis, mais o titular dando acessos grátis ao Dragon Pass. Este de dois acessos é para os clientes One, que eu já vou explicar para vocês. E os clientes XP têm quatro acessos ao Dragon Pass para o titular e seis adicionais, inteiramente grátis também, junto às salas VIPs, tá certo? O cliente One vai investir na XP cinco mil reais apenas, passa por análise de crédito. Sendo aprovado, você recebe então o cartão XP One com dois acessos ao Dragon Pass e um por cento de cashback, zero anuidade para os cartões da XP. Então também é um cartão fácil e com apenas cinco mil reais investido na XP, na corretora e banco XP, fica mais fácil para ter o cartão da XP, no caso Visa e Fint, que com cinco mil teria o cartão supremo da bandeira Visa. Pelo cartão não ter anuidade e te dar acesso ao Dragon Pass, dois acessos pelo menos em cada cartão, e te dar um por cento de cashback nas suas compras, é um cartão bom para se ter também. É um cartão que leva vantagens referente ao mundo dos cartões do mercado supremo. E aí você teria o cartão XP. Se você é um cliente XP que tem investimento acima de cinquenta mil reais, então aí no caso seria cinquenta mil reais ou mais, seria quatro acessos ao Dragon Pass. O titular e seus adicionais também sem anuidade nenhuma. Em terceiro, o cartão do banco C6 Bank, também muito fácil para conseguir ele. Basta você abrir uma conta junto ao C6 Bank, ter um cartão plátil ou estándar do C6 Bank, ativo na função crédito. Você investe dez mil reais no CDB cartão de crédito do C6 Bank, e aí com os dez mil ativos, você já tem a possibilidade de alterar o tipo do cartão standard para o Black, o plátil para o Black, através do investimento que você fez de dez mil reais. Leandro, eu investi dez mil reais, eu sou obrigado a manter os dez mil reais? Não, de jeito nenhum. Se você não estiver usando o limite do cartão, você não é obrigado a manter. Então, você investiu dez mil reais, o cartão foi aprovado no Black, você tinha lá três, quatro mil reais, se você quiser tirar os seus dez mil reais e manter apenas o limite do C6 Bank que ele deu para você, você pode. O cartão Black do C6 Bank pontua 2.5 pontos a cada dólar gasto. Os pontos nunca expiram. Você pode solicitar até seis cartões adicionais inteiramente grátis e poder ficar livre da anuidade do cartão por gastos mensais ou investimentos. Você pode isentar a anuidade do cartão Black do C6 Bank através de cinquenta mil reais investidos na conta do C6 Bank, ou ainda no CDB, ou ainda através de gastos mensais. Oito mil ou mais isenta cem por cento a anuidade do cartão Black do C6 Bank, tá? E os adicionais, o C6, não tem anuidade nenhuma. Cada cartão te dá quatro acessos ao lounge aqui, junto ao cartão Black do C6. O titular, mas os adicionais, o C6, tem quatro acessos cada ao lounge aqui, tá? Os pontos do cartão C6 Bank nunca expiram e você pode transferir para os parceiros de companhias aéreas, ou trocar por produtos dentro do shopping do C6 Bank também. Também é possível isentar a anuidade do cartão Black do C6 Bank na troca de pontos pela anuidade, ou ainda fazendo com que os pontos se transformem em cashback, dando ao C6 Bank um dos melhores cartões do mercado referente a pontos e milhas e benefícios ao cartão de crédito. Não sei se você já conhece o nosso blog, nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. altarendablog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês, clique aí. E agora eu vou mostrar para vocês todos os benefícios que o Mastercard Black tem do C6 Bank e também do Banco Inter, conforme na tela. Veja. E agora, todos os benefícios que o Visa Infint tem da XP. Veja. Pessoal, curtiram? Gostaram aí os benefícios dos três cartões de crédito? Os três mais fáceis do Brasil? Banco Inter, Visa Infint SP e C6 Bank Black. Aqui no canal Cartões de Crédito, a paena. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço, então. Dom Moreno Romero, um grande abraço. Junqueira Alves, um grande abraço. Gérsica Barreto, um grande abraço. Robson Pantoja, um grande abraço. Ronaldo Carvalho, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.